O assunto que ele associou à essência da oração, seu efeito e resultado, que é essa conexão permanente e contínua com Deus. Ele associou isso àquilo que o Zohar nos traz sobre a chuva adequada, o processo de retorno e resgate da espiritualidade para aquela pessoa que profanou o seu brit, o seu pacto, o pacto da circuncisão, quando aquilo foi mal empregado, mal utilizado, como nós falamos através do pecado de emissão de seme em vão, etc. Então nós vimos que o tikkun, o concerto e retificação espiritual disso, está ligado ao mesmo conceito que é derivado aqui da oração da pessoa ter em mente constantemente, de forma contínua, a divindade e a unicidade de Deus, saber ter diante dos seus olhos o tempo todo, em tudo que ela faz, em tudo que ela vê, realiza, saber ver, enxergar a espiritualidade, a divindade, etc. Elaborando esse assunto, o Altarev vai nos explicar qual o motivo. Por que é que esse tipo de ligação, de vínculo que a pessoa tem, nós falamos quando a pessoa está como enxergando divindade, através da sua profunda meditação, através da sua intensa contemplação, através do enraizamento dessa ideia no seu coração, no seu âmago. Então nós falamos que isso significa que a pessoa então está ligada a Deus o tempo todo, isso vai deixar a pessoa ligada e conectada. Por que é que nisso consiste? Por que é que exatamente essa atitude por parte da pessoa, por que é que essa atuação da pessoa, justamente ela se constitui num conserto e retificação para aquele que feriu ou afetou o seu brit, o seu pacto, o pacto que foi feito no seu órgão circuncidado. Ele nos explica que em termos espirituais, essa ligação, esse vínculo se constitui exatamente no oposto, no contrário do efeito da chamada ferida espiritual causada por esse pecado, se a gente considerar qual é, até para entender a gravidade do pecado, para a gente entender isso, nós temos que entender qual o significado mais profundo e místico do efeito dessa transgressão. Por que é que isso é chamado de ferir e afetar o próprio brit, o pacto e a ligação com Deus, conforme ele vai nos explicar. Mas antes disso, ele nos traz aqui uma introdução, para a gente entender melhor esse assunto, para entender o que significa gama-brit, ferir ou afetar o pacto da circuncisão, aquilo que foi feito ou aquilo que está relacionado com o órgão que foi circuncidado. Primeiro, nós temos que entender e elaborar melhor no que consiste o conceito de brit, de pacto. Mas já falamos um pouco disso, aqui ele vai nos esclarecer melhor. Ou seja, Nós falamos que existe algo aqui que é chamado no judaísmo de cuidar, de guardar, de administrar bem o seu brit, o seu pacto. O que significa o seu pacto? O brit milah, depois que foi feita a circuncisão, que isso é chamado de um pacto. Então, guardar e saber, guardar esse potencial apenas para situações certas, adequadas, nos momentos certos, com a pessoa certa, da forma adequada. Enfim, isso significa shmirata brit, guardar e proteger o seu brit. Não ferir, não deixar afetar aquilo que é sagrado, esse potencial sagrado de dar vida que Deus concedeu ao ser humano, ao homem. O leumato em contraste a isso, o que significa ferir e afetar o brit. Como nós falamos, quando esse potencial é mal administrado, é desperdiçado, é mal direcionado. Então, o Fibshu, estou no sentido literal, o Asheretikunobi e Rabbeinu Betânia, como nós já falamos que o Tikun, quais são as formas de conserto e retificação desse pecado, dessa transgressão, o Altereb explicou isso um pouco na primeira parte do Tânia e muito mais na terceira parte do Tânia. Aqui, nesse contexto, o Altereb, o Altereb, o Mevaer, Rabbeinu Inyam, shmirata brit, lefit tochnar, uchanib e apnimia. Aqui ele está nos explicando no que consiste o conceito de guardar, administrar, por assim dizer, o brit milah, no seu conteúdo místico e espiritual mais profundo. Isso que prossegue o Altereb nos dizendo, nas suas palavras, que brito inyanit kashrutu, que significa um pacto. A circuncisão é chamada de brit, na Torá, na Bíblia, um pacto entre nós e Deus. Como nós falamos, existe o sentido literal, carnal, físico, que isso é algo que permanece na carne para sempre, toda a vida. Mas, mais do que isso, o sentido mais profundo do brit, como uma forma, um pacto que expõe uma forma profunda e inviolável de ligação, de vínculo, de conexão. Brito inyanit kashrutu. O que significa um brito, um pacto? Uma ligação, uma ligação que não pode ser separada. Ou seja, como nós falamos, um brito, um pacto é muito mais do que um contrato vigente entre dois sócios. Ou mesmo entre um contrato nupcial vigente até com amor entre marido e mulher, etc. Um brito, um pacto é mais profundo do que tudo isso. Isso representa uma ligação e um vínculo de uma forma eterna, permanente, que não pode ser rompida, não pode ser separada. Isso não é circunstancial, não depende de nada. E mesmo mudando as condições e as circunstâncias, esse pacto sempre vai prevalecer. De forma tal, que nada que ocorra no mundo ou na vida, nada vai enfraquecer esse vínculo e ligação entre as duas partes envolvidas nesse pacto. O mesmo se refere também no sentido literal ao Brit Kodesh, ao chamado pacto sagrado que Deus fez conosco, com o povo de Israel, no sentido literal. Não apenas que isso está permanentemente presente na carne, mas mais do que isso. Na verdade, uma vez que isso tem a ver com o poder de procriação, de reprodução, de trazer filhos ao mundo, ou de perpetuar a sua existência através de uma continuidade para gerações seguintes, em outras palavras, se fala que a essência da alma, o que tem no fundo da alma da pessoa, está ligado com isso. Por isso, de fato, os filhos são semelhantes aos pais, nos traços de caráter, na personalidade, no aspecto físico, etc. Por quê? Porque, na realidade, por trás da gota de sêmen que gerou a criança ou o filho, etc., lá está presente a profundeza da essência do pai. Quando nós falamos em termos espirituais no campo da santidade, nós falamos que o brito, um pacto, representa o quê? A ligação profunda, intensa, elevada da nossa alma com sua fonte e raiz, com sua fonte de existência, com sua vitalidade, que é a divindade. Isso significa, em termos espirituais, de santidade, o vínculo, a conexão que existe entre nós e a Kadosh Baruch Hu e Deus e o Divino. Isso reflete a ligação dissoluvel da alma divina com a sua raiz, com a sua fonte, com a divindade, com a origem da vida. Essa ligação é uma ligação ininterrupta, contínua, indestrutível, explicando melhor, benéfex, eloquit, yeshná, coaxelit, kashrut. Fala que na alma divina nossa existe um poder de ligação. Entre outros poderes, isso tem a ver com o poder chamado yesod, nos poderes da alma, derivados da sefirot, enfim, mas que é um poder, fundamento, que é um poder de ligação, de se vincular. Mas daí, no que vamos nos vincular? Ou de que forma se vincular? Se fala que esse vínculo, essa ligação, essa conexão, essa vontade de se conectar, e essa conexão efetiva, é algo derivado do fundo, do âmago, da alma da pessoa, que reflete sua essência. Esse poder de ligação, através desse poder, as pessoas se ligam, se vinculam, se conectam com aquilo que está fora dela. Bekesher Chazak Meod, de uma forma muito forte e intensa, Beofed Shedavuk Bahem Tamiti, de uma forma contínua e ininterrupta, quando a pessoa se liga, se liga, mas está ligadão, está ligado, está vinculado, de uma forma absoluta e completa. E aqui nós estamos falando do poder de ligação da alma divina, do nosso lado espiritual. Quando a pessoa consegue revelar, trazer à tona, essa ligação, uma ligação, um vínculo, essa conexão com Deus, Então, se diz que a pessoa está fazendo a sua parte para preservar o pacto. Como nós falamos, pacto representa exatamente isso, algo inseparável, algo indestrutível, algo presente continuamente, de forma ininterrupta. Quando a pessoa revela de dentro de si do âmago do Salmo, ela traz à tona essa ligação, ela manifesta, expressa esse vínculo, essa conexão com Deus. Então, ele está fazendo a sua parte para preservar e manter, guardar o pacto. Ou seja, ele está administrando isso, ele também, o indivíduo, a pessoa, ela está cultivando e mantendo essa ligação constante dela, da sua alma com Deus. E de acordo com o Zohar, de acordo com a Kabbalah, essa ligação profunda, essa conexão com a divindade, que é derivada do âmago da nossa alma, isso se expressa literalmente também em guardar o Brit Milá, guardar e administrar e preservar o órgão da circuncisão, no sentido literal. Ou seja, da pessoa não fazer aquilo que é pecaminoso, que é proibitivo, de acordo com a Torá, em termos de relações proibitivas, ou em termos de emissão de seme em vão. Kikshadam, Kachurim, Akadosh, Baruchu, Beholim, Keim, Afshou. Porque uma vez que isso representa, expressa também um poder essencial e vital das profundezas do indivíduo, o poder de gerar uma nova vida. E algo nessa gota de seme tem um potencial que resume dentro de si, que contém dentro de si toda a essência maior do ser humano, como nós falamos, que isso pode impactar os seus filhos, seu caráter, sua personalidade, seu jeito de ser, seus talentos. Então, uma vez que nisso, já que ligação, como nós falamos, é aquilo que tem a ver com uma ligação muito profunda, que vem do íntimo do âmago da alma, Então, isso se reflete também em observar, literalmente, em cuidar do Brit Milá, do órgão da circuncisão. Xerar, Yome, Kanephes, Kachur, Bezekanal, como nós falamos, que a própria essência da alma está vinculada a isso. O Beheper, e ao contrário, no oposto, a profanação do pacto, ou a pessoa não administrar o pacto, o que significa em termos espirituais. O poder de ligação que nós temos de nos ligar a algo, e ligar e conectar de forma intensa, esse poder existe. De certa forma, também, essa ligação sempre vai ocorrer com alguma coisa. A diferença é no que a pessoa vai estar ligada. Será que a pessoa vai estar ligada de forma íntima, intensa, com espiritualidade, divindade, a fonte da vida? Ou será que a pessoa vai depositar esse poder de vínculo, de ligação? A pessoa vai querer se ligar a coisas profanas, não só mundanas, mas até coisas negativas e ruins. Então, esse é o contrário, quando esse poder de ligação, e Kachur, Beta Votolamaze, ao invés de ser direcionado para as coisas elevadas, quando isso é canalizado para as paixões mundanas, os desejos corpóreos, para as vontades físicas, etc. Os prazeres, enfim, mundanos das pessoas. Então, isso significa que essa ligação, esse poder de ligação, está sendo profanado. Assim como existe na alma sagrada, esse poder de ligar-se à divindade e vincular-se de forma profunda, da mesma forma, existe no campo contrário, para que haja equilíbrio, livre e arbítrio, Deus também possibilitou, deu ao ser humano a escolha, a possibilidade de ligar-se, conectar-se a fantasias, a desejos, a paixões, etc., para a alma animal. Ela também tem esse poder, também tem essa habilidade. Veit Kachur, Beta Votolamaze, Beta Nugodbne Adá. E esse poder de ligação da alma animal, do lado negativo, se expressa na ligação, às vezes até na obsessão, no vínculo com os desejos mundanos e os prazeres corpóreos e físicos.